Eu fiz um desafio, você sabe, recentemente, das pessoas aproveitarem um feriado na cidade de São Paulo e nós podemos ter um dia de jejum e a leitura de Isaías. E o Neto estava em minha casa, Reverendo Davi, e nós nos divertimos porque tanto ele como eu não conseguimos acabar de ler Isaías 66 livros. 66 capítulos? Capítulos. É uma coisa complicada, é fácil 66 capítulos ler por tamanho, mas é muito. Eu ficava rindo, porque você começa a ler, daí você fala assim, olha, tem aqui, daí você vai no texto para ver o que ele está dizendo. Aí esse texto leva outro e você quase, não está preparando o sermão. É, mas porque de fato para você ler 66 capítulos, a gente teria que parar, sentar e ler. Mas esse coração pastoral que a gente tem, e o tio Fernando é muito assim, ele virava para mim assim, esse termo aqui, os meus consagrados. Aí, pra, 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 ele ia buscando. Aí ele pegou, aí ele parava assim, não, Uzias, né, o rei. Ah, então vamos lá, segunda rei. Foi aí Uzias que é o que eu queria falar agora, porque daí a Bíblia conta de Uzias, que está lá em Isaías 6, e Isaías fala assim, no ano da morte do rei Uzias, nós estávamos conversando, e daí eu fui olhar lá no texto que eu vi, no caso eu fui em Crônicas, tem reis também, mas em Crônicas, e aí descreve Uzias, e Uzias teve um reinado longo, mais de cinco décadas de reinado e tal. Mas é interessante, não é? Quando Isaías conta a morte de Uzias, ele fala, porra, no ano da morte, percebe-se que houve uma comoção e tal, mas não conta muito detalhe. Quando você chega lá no livro de Crônicas, então há os detalhes de que ele fez tudo o que era certo diante do Senhor, tal, 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 removeu os postes ídolos e tal. Então foi um bom líder, um bom rei, um bom instrumento. Só que aí subiu a soberba o que nós acabamos de ler no texto. De primeira pergunta. Que nós não podemos permitir a soberba sobre nós. O texto de Mó também fala um pouco sobre isso. Nós precisamos tomar cuidado nessa liderança, e aqui é a história, volta de novo. O dono da igreja, o rei da igreja, a autoridade da igreja é Jesus. A nossa tendência, ou por acostumar, ficarmos acostumados com o trabalho, ou mesmo a nossa vaidade, somos homens, temos todo o pecado sobre nós, é começar a achar que somos nós. E você sabe a história, vocês lembram a história, o Zias chegou a tal ponto de suas vitórias, sua cabeça, eu achei interessante que fala que o Zias era amigo da agricultura. Esse foi o termo que eu falei para o Neto. Eu já li a Bíblia sei lá quantas vezes. Por isso que a gente não terminou de ler Isaías, não é, tio? Pois é, amigo da agricultura. Você sabe quem era o amigo da agricultura? Opa, para. Para você que está me escutando aí, um dia vier uma pergunta dessa no concurso bíblico no acampamento, você já sabe a resposta. Então, o amigo da agricultura na Bíblia é o rei, o Zias. Mas daí o que ele ficou arrogante? E ele resolveu, ele mesmo, entrar no templo e oferecer sacrifício. E os sacerdotes vão e falam, você não pode ir aqui? Até poderia ser uma margem na nossa conversa, falar sobre a questão de vocação e de trabalho e de unção. Ele era ungido rei, ele era rei, ele tinha autoridade de Deus. Nós estamos falando da teocracia, nós estamos falando do reino de Israel, onde a lei de Deus imperava nas relações civis, nas relações religiosas, todas as coisas. Mas aí aquele rei entrou porque ele foi levar lá, fazer a sua oferta diante de Deus. E os sacerdotes falaram, isso não é sua função. Não é assim. E diz a Bíblia que ele enfrentou os sacerdotes. E quando enfrentou, Deus imediatamente mandou lepra sobre ele. E aí os sacerdotes quiseram expulsar e a Bíblia diz que quando ele percebeu a lepra, a Bíblia diz que não houve nem muita necessidade de força do sacerdote, porque ele mesmo viu o que aconteceu e morreu leproso. E é interessante porque é exatamente isso, que são os termos, tanto lá de 1 Timóteo, de Tito, e que esse texto que você citou, que leu de 1 Pedro, que é maravilhoso, que a atitude do rei Uzias, o Deus, o rei e o sumo sacerdote de Israel, é Cristo. E ele quis tomar o lugar de Cristo. E eu fiquei fascinado quando você resolveu citar o texto de 1 Pedro, porque eu percebi dois tons. O primeiro, para Tito e para Timóteo, como eles deveriam preparar a fim de ordenar presbíteros. O segundo, Pedro dizendo, Aos presbíteros rogo, apelo ao coração dos que já são presbíteros. Como eu. Eu presbítero como vocês. Ou seja, a igreja deve zelar em todo momento pelo governo da sua própria igreja, da igreja de Cristo como um todo e da igreja local onde nós servimos. Primeiro, para que possamos conduzir, preparar e ordenar aqueles que respondem interna e externamente às instruções das escrituras. E mesmo depois de ordenados, nós precisamos continuar pedindo que o Espírito de Deus, pelas escrituras, apele ao nosso coração, a fim de que continuemos fazendo o que é certo diante de Deus. Exato. E é uma relação muito interessante, porque Isaías é o único profeta que pontua eventos tais como o seu próprio chamado e a incumbência que há sobre o povo, nação de Israel, de voltar-se para o Senhor com a questão da morte do rei.